As mudras são gestos com as mãos da tradição indiana. São muito conhecidas por serem utilizadas na dança, no yoga, na meditação e em outras práticas. Neste curso, a professora Flávia Bianchini ensina sobre como utilizar mais de 90 mudras de maneira prática, profunda, com orientações simples para facilitar o aprendizado e o uso desta técnica no seu dia a dia. Por exemplo, há mudras para equilibrar sua mente, aumentar sua vitalidade, ampliar a consciência da sua respiração, equilíbrio e expansão da sua estrutura energética, e muito mais. Nas 25 aulas, você verá práticas com mudras que servem para acalmar, aumentar nossa disposição, desenvolver foco e concentração. Por meio de diferentes mudras, conseguimos interferir no funcionamento do nosso corpo, mente e emoções. Você vai aprender as relações entre as mudras e os cinco elementos da tradição indiana, e sobre a presença das mudras na mitologia hindu, além de outros temas. Este curso é um mergulho na prática com as mudras, utilizando uma linguagem acessível. Além das aulas em vídeo, que poderá assistir quantas vezes quiser, você vai receber um livro ilustrado impresso, com 300 páginas, para aprofundar o conteúdo ensinado. Você pode realmente transformar a sua vida com as mudras.